Assim? É, aqui as costas Então vai Você faz que ele peste Você faz peste Ó, o Gerro Vai carregar a sogra Olha lá, olha Ai, ai, ai Oi, Jesus Ô, Vivi, você saiu daqui, ô, buraquinha Ó, pega minha cerveja Olha lá O Gerro carregando a sogra Olha lá, vai pescar Tá carregando tua cruz, amor? Pelo amor, hein? Ai, vai, vovó Vera Olha, tá levando a véia pro mato Tá levando a véia pro sorgo, ó Pensa na cruz Aí, ó Aô, velhinha Devagar, Miguel Ei, olha lá Pegou um baitelo Aí lá um homem maior Lá um homem menor Olha, foi lá do outro lado daqui e pegou o peixe lá do lado de lá. O Miguel morre de medo. Olha lá, que sortudo. Vai lá, Michel, o Davi. Um monte de gente pescando. O Davi pegou um grandão. Filma para pôr na página dele. Pegou sozinho. Olha lá, eu estou filmando aqui para ele. Pegou sozinho, Michel. Ele foi lá sozinho e pegou. Deixa o Michel levar lá filmando. Olha o peixe que o Davi pegou, ó. Tamanho. Foi você que pegou, Davi? Sim. Aí sim. Ele pegou sozinho, velho que sozinho pegou. Filma foto assim, Michel. Não é conversa de pescador não, hein? Aí fica assim perto do peixe, rapaz. Precisa ter medo não. É, rapaz. Segura ele assim aqui, ó. Pega nele aqui, ó. Olha o tamanho do peixe que o Davi pegou, cara. Pega nele aqui, ó. Pega. Pega. Pega nele aqui. Aí agora aqui a zangolinha, ó. Olha lá. Olha lá a zangolinha. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Ai, tô fraco. Vezinha! Olha lá a zangolinha. Olha lá. Tô fraco, tô fraco! Olha só, a fêmea Está aberta para o macho Olha que linda Ah não, é o macho lá Que lindo Que ele está aberto Olha Ele está aberto Que lindo Olha Olha que coisa mais linda Fechou Estava lindo